Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 25 de outubro. O título de hoje é Fortalece. Leitura bíblica, Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 19. Versículo chave, Neemias capítulo 1, versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência do rei. Em certa ocasião, o texto de hoje falou muito comigo em relação à situação em que eu vivia naquele momento. Neemias tinha assumido uma grande missão ao se dispor a reconstruir os muros de Jerusalém. Como se isso não bastasse, ele ainda enfrentou muitas adversidades, como a intimidação dos inimigos e a oposição de pessoas do próprio povo. Consigo imaginá-lo cansado em determinados momentos, mas mesmo assim ele não parou de trabalhar e orou várias vezes para que o Senhor o fortalecesse. Foi um homem temente a Deus e isso o tornou sábio e corajoso. É um exemplo que eu gostaria de seguir hoje. Diante da história de Neemias, minha vida parece tão pequena, mas sei que o Senhor me ama e tem um propósito a cumprir em mim e por meio de mim. Muitas vezes vejo-me cercado de afazeres em casa, de problemas no trabalho, do cansaço do dia a dia e sinto que não sou capaz de prosseguir. Quero edificar a minha família cuidando dela e buscando a Deus. Quero ser um bom colega de trabalho, profissional e parceiro. Quero honrar-me os compromissos e testemunhar do amor de Deus aonde eu for. Porém, sou incapaz de perseverar se for depender das minhas próprias forças. Como Neemias, preciso que o Senhor me fortaleça diariamente na hora da luta. Para cumprir minha missão, necessito da coragem e da sabedoria que só Ele pode me dar. Você também se sentiu inspirado ao ler a impactante história de Neemias? Então, que tal orar e agradecer a Deus pela missão que Ele confia a você e em sua família, no seu trabalho e onde mais você estiver? Você também pode pedir forças para prosseguir. Em todas as dificuldades, das maiores como as de Neemias às menores, Deus continua poderoso para auxiliar quem confia nele. Deus está de ouvidos abertos para ouvir nossa oração. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias.